Uhum. Pronto. Eae? Eu vou postar isso aqui que você gravou. Eu já saio aqui no log do jogo, todo mundo é amigo. Aí quando começa o jogo, todo mundo tá se matando. Mas não é assim? Não está muito bem aqui. Estou indo a gente. É isso aí. Eu vou postar o jogo aqui. Eita. Eita. Esse caim, a peraça. Não. Eu caí, eu caí, eu caí. Eu vi. E aí. O pulo é quanto minuto? Quatorze? É quatorze, a partir dele? E daí é pouco, comparado ao outro, e o do PC Não, o PC é diferente O PC é mais de meia hora Ou se morrer logo é rapidinho É Se quer perder um monte de dinheiro Achei que não queria Achei que era o mesmo celular E esse daqui é o Light A versão mais A menor versão Mais genérica A versão mais genérica A versão mais genérica A versão mais genérica A versão mais genérica AP claro AP afrodescendente É assim Se não for correr Cala a boca Calma dede Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém ouviu Arrastou na cadeira? É 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 a sentinela, a doidinha sentinela, eu jogava com ela como secundário como era DPS, eu deixava ela em escanteio, eu dava ela pra Sampalm, derrubar os mais fortes, eu ficava de boa lá, eu não pensava que o senhor ia jogar futebol, era outro jogo, futebol, futebol, o único que eu joguei futebol, eu joguei contra outra pessoa, contra outra coisa lá, e nem eu vi gol, nem eu falava que eu já fez gol, nem ninguém fez gol, não, acabou o tempo e ninguém fez nada, eu falei, opa, bom dia, era aquela biguda pra fora, não, eu deixava assim, se não me sobreviver, e vamos, como era o vento? e eu chegava, vamos, 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 vamos vamos, vamos... vamos, 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 vamos... lágrima, vamos, vamos... que vai sair, que vai sair, que vai sair... tem, tem, tem... tem... Mas é muito difícil, o que é? Beleza Aí tem o Eu faço Fosse Você tá jogando aí É Fosse 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 audiences Assim Fosse 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 Que bocha! Que bocha! Que bocha! Ai, bem em 10! Pronto! 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 Não, eu vou subir aqui Não, não quero não Essa coisa do Quem não sabe jogar Tá brigando, vou só chamar a atenção Vai atirar pra cima Não, não quero não Não quero gastar bala Você quer chamar a atenção? Então sai gritando Eu tô aqui Vou fazer isso mesmo Faça Faça isso Vai, eles vêm e você mata Eu tô aqui Eu te duro, eles vêm e vem me matar Vai Seja mais que venha me matar Vem, eu tô aqui Vai, vai, vai Vai, vai Você respondeu Tá com medo Vem, eu tô aqui 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 Tando aqui Eu lembro que eu venho mais rodo e ANSA O povo original A do Antingen Foi, matou ANSA, no soco Não, na hora do, na hora do, sabe, pra matar a, a, da menina chegou com a arma, não viu quem era quem, ele pegou, ele deu o tiro na menina, e a menina se doitada, e foi o mato antes. Caralho! Mas não, depois, tá, não jogando, aí não, não mataram, não mataram, aí eu peguei a, 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 no seu carro, seu carro, seu carro, seu carro, seu carro, seu carro, sai comigo pra me matar, cheguei, cheguei lá, botou meu carro pra matar, me matei, né, aí peguei e fui sentar na aula, aí vem os cachorros da igreja, me mata, porque aí você vê os amigos, né, e lá você senta, você não vê não, porque não tem nome. Eu já tive que atirar, eu, o, o, o outro, o, o, o mais original ainda, o, o, o celular, é, o, o, o fiel, realmente fiel ao, o, o PC. Depois eu parei quando Eu já vou, eu, já vou, eu jogar pra aqui, eu... miolo. Eu comecei a atirar no amigo, eu, eu sem querer você é cego foram 12h40 já os caras querem pegar um copo em torno essa madeira é meio inflamada mas moveu todo mundo não, nem todo mundo olha aí o meu amigo ta com a uzi caramba esse ai, olha o que ele pega bom dia não sou rasque é habilidade caramba os caras parece que não sabem jogar eu vou dar um fute nele é vou dar um fute mata no murro no murro vai é dele que eu vou dar os murros na parede nenhuma quebrei minha mão ae ae pronto posta no youtube pra você ver que não é hack carai sabe jogar eu vou lançar sai pra lá desanimou é pra rimar mesmo é e a e a e a tá tudo vendo ai 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 sai pra trás ali ai 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 Olha que forte! Não era o outro? Eu hein? Você só deu um tosse por causa do curto Nossa! Nossa, tá grosso! Ai, mete bem! Morreu, perde shot Já morreu Ele caiu Olha! Gostou Então, mexeu você de tiro Começando pelo pé Porque... Se eu virar... Eu começando pelo espejo Se eu costurou, cara E eu Ganhou? E eu 8 SSS, 8 abates 1075 de dano 11 minutos O cara já morreu Eu nunca entendi isso daqui 11 minutos e 8 segundos E 80 11,8 segundos 8 minutos Eu também Só que foi 11,7 Acabou 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 Acabou